O que? Mostrava aqui. Mostra a comidinha que você tá comendo bem, né? O que que é, então? O que que é? Abóbora que porco come, arroz que come galinha, estranho, mostra com neném novo, não sei o que que é. E essa maionese que você aqui comeu. E não tem carne, não? Não. Coreia, né? Gente! Ele perguntou assim, ó, o ponto de interrogação é a sombrinha? Cabo de sombrinha. Cabo de sombrinha? De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo e o exclamação? Um pinguinho, um pinguinho. É, meu amor, é isso mesmo. O português sempre foi bom. O que me derrubava era a matemática. A gente vinha aqui na Lumine, na clínica da doutora Alessandra Larcão e da doutora Georgia. Só que hoje eu vim trazer o Léo, pra ele cuidar um pouquinho da pele. Na verdade, ele trabalha com a imagem, né? Então, eu acho importante ele ter esse cuidado. E aí, nós estamos super bem atendidos aqui. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que ele tá fazendo. Tchau, tchau. Retos, todos cheirosos. Oi, mamãe. Ai, mas tão agitadinha, meu neném. Que linda que você tá, meu amor. Com esse olhinho verde, ele tem que engapolir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.